A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu amo Kung Fu! Eu amo Kung Fu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, 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 dá-me tu cosita 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 I'm sexy and I know it Ah, 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 dá-me tu cosita Oh, ah, ah, ah Eu amo Kung Fu! 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 effectual só Aplausos 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 Eu sou sexy e eu sei Eu sou sexy e eu sei O que é que eu sou sexy? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 I'm sexy and I know it I know it I'm sexy and I know it Oh Oh I'm sexy and I know it Oh 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 On Oh 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 O que é isso? 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 O que é isso?